Vem, 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 vem O esquenta começou justamente num verão Foi um amor de verão que virou um amor pro ano todo Mas eu não aguento, eu morro de saudades do carnaval, gente Então, em 2015, o seu verão vai ser todo aqui, com a gente A partir do próximo domingo Tu não tá maluco de perder o esquenta de verão, né?